BORA VIVER Você, levanta dessa cama, deixa de preguiçar, bora viver O céu tá lindo lá fora, e o mar tá esperando por nós dois Sorria, que a vida é bela demais O meu estilo de vida, é sorrir, é cantar, é fazer o bem Abraçar todo mundo, vem pra cá que eu te abraço também BORA VIVER A VIBE POSITIVA BORA VIVER Só tenho que agradecer BORA VIVER Tudo que eu mais quero é amor e paz Amor e paz BORA VIVER A VIBE POSITIVA BORA VIVER Só tenho que agradecer BORA VIVER O céu tá lindo lá fora, o mar tá esperando por nós dois Sorria, que a vida é bela demais O meu estilo de vida, é sorrir, é cantar, é fazer o bem Abraçar todo mundo, vem pra cá que eu te abraço também BORA VIVER É A VIBE POSITIVA BORA VIVER Só tenho que agradecer BORA VIVER Tudo que eu mais quero é amor e paz BORA VIVER A VIBE POSITIVA BORA VIVER Só tenho que agradecer BORA VIVER Tudo que eu mais quero é amor Amor e paz Bora me ver